Quer saber exatamente os 5 produtos que mais vendem nesse verão? Então faz o seguinte, vem aqui com o titio! Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou listar aqui pra vocês 5 produtos que vendem bastante nesse verão. Só que tem um produto específico que era pra você já estar trabalhando desde dezembro e no momento desse vídeo, estamos em janeiro de 2020 e essa dica aí pode servir pra qualquer ano, tá certo? Porém, a dica tem que começar pra vocês desde dezembro e ainda tem janeiro pra você começar a trabalhar a sua audiência, tá certo? Bom também, porque senão a concorrência que está desde dezembro já trabalhando já vai sair na sua frente. Essa é a verdade, beleza? Bom também! Sabendo disso, o primeiro é a caneca de chope. Olha só, caneca de chope tem lisa, tem contaja de 500ml, 600ml, tem branca, tá certo? Diversas opções pra vocês, ok? Então o carnaval tá pra chegar aí e já era, como eu disse pra vocês, desde dezembro pra estar trabalhando a sua audiência. Porém, agora em janeiro ainda dá pra você começar a trabalhar, mas não pode ficar pensando não. Já tem que comprar e começar a divulgar, tá certo? Como eu disse, a concorrência passa na frente fácil, beleza? Bom também, o segundo produto é o que agrega valor, que são os tirantes. Se você compra a caneca de chope e não oferece o tirante para o seu cliente, cara, é a mesma coisa que nada, porque quem quer vai ficar fazendo a folia lá, vai colocar aqui, ó, e aí esvaziou o copo, o cara tá lá na picareta, na picareta? O cara tá lá na micareta, tá brincando lá, pulando o carnaval, e aí quando ele quiser tomar um gorózinho, ele vai e enche, tá certo? Dessa forma ele não perde o caneco dele. Então, caneca de chope tem de 500 e 600 ml, tem contágio, lisa e toda fosca, e tem a branca também, tá certo? E não pode faltar o tirante. Bom, essa é a segunda dica, né? Primeira e segunda dica. Vou deixar aqui no canto, bom também. A outra, nesse verão, você tem que trabalhar com as canecas Maison Ger, pra você colocar um suco aqui, ou fazer até mesmo uma raspadinha, por que não? Aí, ó, toma um sucozinho, ó, bom também. Então, caneca Maison Ger sai bastante nesse verão, tá certo? Pra que você possa ficar bem hidratado, ir pra praia, curtir, etc. Beleza? Então, é o terceiro produto, caneca Maison Ger, ó o nome, Maison Ger, bom também. Vou deixar aqui, terceiro produto, quarto produto, squeeze. Não importa o squeeze, coloquei aqui pra não ficar listando um monte, mas esse aqui é o mosquetão, tem branco, tem de alumínio, o que mais? Tem squeeze de polímero, tem o squeeze bolinha, tem o squeeze Nike. Todos esses produtos você encontra, sabe aonde? Em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também! O quinto produto não pode ficar de fora, são as toalhinhas. Nós temos lavabinho, tem a toalha de rosto, tem a toalha fitness, que não pode também ficar fora desse verão, né meu filho? Me ajuda aí também, tá certo? São diversas cores, olha só. Toalha lavabinho, toalha fitness, que ela é bem compridinha, ela é toda de algodão, e tem a barra aqui branquinha, pra você sublimar, você vai sublimar nessa barrinha branca, tá certo? Bom também! Aí você pode agregar com o squeeze, né, pra que você possa ir pra academia, ou você pode ir na praia, num clube, fazer caminhada, olha só que bacana! Bem interessante, né? Então cinco produtos. Pra gente finalizar, squeeze, não importa qual squeeze, as toalhinhas, caneca de chope, tirante, e a caneca Maisonjer, são as campeãs de venda nesse verão. Se você deixar de fora, você vai ficar fora do mercado, tá certo? Bom também! E o mais interessante, é que agora você tem que começar a focar, nas canecas de chope. E não pode esquecer isso aqui também, porque isso aqui vende todo dia. Esse aqui é mais sazonal, agora que arrebenta, pra você ganhar um dinheirinho fácil, tá? Com os tirantes, e a caneca de chope. Gostou dessa dica? Bom também! Já deixa um curtir aí, caso você não esteja inscrito no canal, já se inscreve. Se você tiver alguma outra sugestão de produto, coloca aqui nos comentários, pra que a gente possa se interagir. Beleza? Agora, se você tá procurando mais conhecimento, nós temos o site comunidadeweb.com.br, os cursos de CorelDRAW, Photoshop, Silhouette, Transfer Laser, que mais? Sublimação, que é o nosso forte, que é o carro-chefe. É só acessar comunidadeweb.com.br, beleza? E aí, se você quer ver palestra, quer conhecer o mundo da sublimação, impressão digital, vai acontecer a maior feira de sublimação, impressão digital, Transfer Laser, da América Latina, cara! Vem aí, a FESPA Brasil. Se inscreva aqui, ó, fespabrasil.com.br, tá certo? E a gente se encontra lá, no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. É só acessar o site que tem todas as informações necessárias pra você. Mas pra você entrar lá gratuitamente, tem que fazer o quê? Se inscrever, beleza? Bom também! Eu sempre termino o vídeo aqui com uma dica especial pra você, que vou falar uma coisa, muita gente esquece. Sabe o quanto? 99,9%. E é o quê? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Só que as pessoas fazem o contrário. Primeiro equipamento, depois o conhecimento ou só o equipamento e que se dane. Aí fica perdendo material, etc. Beleza? Até mais!